Fala aí galera, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de uma forma ampla sobre as organelas celulares. Quer aprender tudo sobre esse assunto? Então continua aqui comigo logo depois da vinheta. As organelas celulares funcionam como pequenos órgãos. Assim como os órgãos grandes e conhecidos do nosso corpo possuem funções vitais, elas também. Então são responsáveis pela realização de algumas atividades celulares essenciais para as células e por consequência para o organismo. São estruturas compostas pelas membranas internas com formas e funções diferentes, sendo as principais os retículos endoplasmáticos liso e rugoso, o aparelho de Golgi e as mitocôndrias. Nas células vegetais há também organelas específicas, como os cloroplastos. É bom ter em mente que essas são as principais, mas não as únicas organelas. Elas são compostas por membranas internas que lhes conferem formas e funções específicas. Como vocês viram na nossa aula de células, vou deixar aqui nos cards desse vídeo para quem não viu, As células eucariontes são muito diferentes das procariontes. Elas são muito mais complexas e, por isso, exigem a presença de organelas. Nesse vídeo, nós não vamos abordar sobre as funções e características de cada uma das organelas. Para isso, teremos vídeos separados e específicos aqui em nosso canal. Esse vídeo funciona somente para organizar as ideias em sua cabeça. Então, agora você já sabe que as organelas são estruturas membranosas que são encontradas no citoplasma celular. Elas possuem formas, funções e características específicas. Ou seja, são realmente como pequenos órgãos. Já sabe também que existem algumas organelas que são presentes em células eucariontes vegetais, que na qual nós não encontramos em células eucariontes animais. E também, em decorrência da nossa aula de células eucariontes e procariontes, você já sabe que essas organelas estão ausentes nas células procariontes, que são bem mais simples. Bom, eu espero que através desse vídeo você tenha conseguido organizar os conceitos de organela em sua cabeça. Pois, a partir de agora, nós vamos mergulhar de vez no mundo das organelas e entender sobre cada uma delas. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveite e se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe um comentário sobre a sua opinião e também compartilhe com os seus amigos. Não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais, tá bom? Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no Twitter. Então, compartilha lá com seus amigos e interage muito com a gente. Um beijão, galera. Até o próximo vídeo. Música 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 Música